Abertura 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 Eu tenho na Evolk aqui ainda mais 84 mil online oferta por enquanto 84, 84 mil eu tenho online Aí 84 mil eu tenho online 84 mil online oferta por enquanto 84 Tira o ganho 86 eu tenho online oferta da Bahia É Caculé Bahia mandando oferta Evolk 1212 86 mil reais eu tenho online oferta por enquanto 86, 86 online E ainda mais 86 online oferta por enquanto 86 e vou vender Doli uma 86 mil reais oferta online por enquanto 86, 86 mil reais eu tenho na Evolk online E se não mais eu vou vender Doli duas E 86 mil reais online oferta É venda 86 mil online Lote número 10 É uma CRV LX 1212 Tá na tela CRV O incremento é de 500 e 500 Eu tenho uma oferta de Carapicuíba Mandando 42 mil e 500 reais Eu tenho de oferta, oferta online e ainda mais 42 e 3 43 e online 43 e 500 43 e 500 eu tenho de Dracena 44 mil 44 mil online oferta e ainda mais 44 mil Nelda tá CRV 1212 44 mil reais online Ninguém mais 44 online eu tenho e vou vender Doli uma 44 mil online é uma oferta por enquanto 44 44 mil online oferta e ainda mais eu vou vender Doli duas e 44 mil reais online É venda 44 mil online Lote número 11 É o LX 35 2.0 10 11 Tá aí o incremento É de 500 e 500 Eu tenho uma oferta online 27 mil e 500 reais Eu tenho de oferta, oferta online e ainda mais 27 e 500 eu tenho no LX 35 28 e 500 28 mil reais A maior oferta online por enquanto 28 28 mil reais online e ainda mais 28 e online 28 mil reais online oferta e vou vender Doli uma E 500 28 e 500 eu tenho na minha direita 28 e 500 eu tenho na plateia e vou vender Uma 28 mil e 500 eu tenho na plateia oferta por enquanto 28 e 500 E se não mais eu vou vender Doli duas e 28 mil e 500 reais Comigo plateia Venda 28 e 500 na direita Lote número 13 Tá na tela? Aumenta aí na caixa Cruze 12 12 Tá aí o Cruze É o Xavier de cara de Piracicaba Mandando 27 mil e 500 reais Eu tenho de oferta do Xavier e ainda mais É o lote número 13 Tá aí Cruze 12 12 27 e 500 eu tenho online oferta por enquanto 28 28 mil reais eu tenho no fundo oferta E 500 online 28 e 500 eu tenho online oferta por enquanto 28 e 500 28 e 500 a maior oferta online 28 e 500 online e ainda mais 29 29 mil eu tenho 29 comigo de preto 29 mil reais eu tenho na plateia oferta por enquanto Cruze 12 12 29 mil reais e oferta comigo no fundo 29 eu tenho 29 Oferta mesmo, 29 mil reais A maior oferta eu tenho e vou vender Dole uma, 29 eu tenho 29 oferta comigo no fundo, oferta 29 mil reais eu tenho um plantel, oferta e se ninguém mais Eu vou vender e 500 online 29 e 500 oferta online 29 e 500 online eu tenho e vou vender Dole uma, 29 mil e 500 Oferta online, 29 e 500 Online e se não mais eu vou vender Dole duas e 29 mil e 500 reais Online oferta, se ninguém mais É venda online, 29 e 500 Lote número 14 HB20 1.0 Comfort 16 e 17 O incremento é de 500 e 500 Eu tenho uma oferta do Mato Grosso do Sul 22 mil reais eu tenho de oferta Oferta online, ninguém mais 22 e 500 eu tenho 23 comigo na direita 23 mil reais eu tenho 23 oferta Por enquanto no HB20 23 e 500, 23 e 500 eu tenho 24 mil voltou, 24 mil reais eu tenho De preta oferta por enquanto 24 24 mil eu tenho não mais, 24 mil Comigo, vou até oferta por enquanto 24 mil 24 mil eu tenho no HB20 Por enquanto é condicional Dole uma, 24 mil reais eu tenho 24 oferta Por enquanto e 500 online 24 mil e 500 oferta online por enquanto 25 mil, 25, 25, 25 Também online e 500 25 mil e 500 online 25 mil e 500 oferta online por enquanto 25 e 500 online não mais 25 mil e 500 eu tenho online por enquanto é condicional Dole uma, 25 mil e 500 online A maior oferta por enquanto 25 e 500 E se 26, 26 eu tenho no fundo 26 mil reais comigo no fundão 26 eu tenho 26 oferta é condicional Dole uma, 26 mil reais eu tenho Até oferta por enquanto 26 E eu vou colher como lance condicional Dole duas lá no fundo E 26 mil reais comigo plateia Se ninguém mais é condicional de preto no fundo Lote número 16 É um Jetta 2007 e 2008 Tá na tela? Lembrando os senhores O Jetta veículo é blindado Lembrando a portaria número 55 Para veículos blindados Que se faz necessário possuir o CR O certificado de registro Para concluir a transferência do veículo Para os veículos blindados Tá lá? É o lote número 16 Tá na tela o Jetta Eu tenho uma oferta online 11 mil e 600 reais eu tenho de oferta Oferta online e ainda mais 11 e 6 eu tenho online 11 e 600 online Oferta por enquanto 11 e 6 11 mil e 600 eu tenho no Jetta 2007 e 8 11 mil e 600 e 8 11 e 8 também online 11 e 800 online Oferta por enquanto 11 e 8 11 mil e 800 online 11 e 800 Ninguém mais 11 e 800 online por enquanto é condicional Dole uma 11 e 800 online É uma oferta por enquanto 11 e 8 11 e 8 eu tenho no Jetta blindado 11 e 8 online Vou acolher como lance condicional Dole duas E 11 mil e 800 reais online É condicional 11 e 800 online Lote número 19 É um Polo 1.6 Sportline 11 e 12 Tá na tela o Polo incremento É de 500 e 500 E o Rafael tá mandando 14 mil reais eu tenho de oferta Oferta online e quem dá mais? 14 mil reais é online 14 e 14 online É uma oferta por enquanto 14 e 14 mil reais eu tenho no Polo Ninguém mais? 14 mil reais online condicional Dole uma e 500 14 mil e 500 online por enquanto é condicional Dole uma 14 mil e 500 online É uma oferta por enquanto no Polo 14 e 15 mil online 15 mil online pode ser 15 e 500 15 mil entra online 15 e 15 mil online Oferta por enquanto 15 e 15 mil Quem dá mais? 15 mil reais e 500 também online 15 mil e 500 eu tenho online Vou vender Dole uma 15 mil e 500 eu tenho online Oferta por enquanto 15 e 500 15 mil e 500 é online Ensina mais eu vou vender Dole duas e 15 mil e 500 reais Online a maior oferta é venda 15 e 500 Lote número 21 É o Lina Essência 1.8 1112 Tá na tela o Lina? E o Iaguinho tá mandando 12 mil e 800 reais Eu tenho de oferta Oferta online e quem dá mais? 12 e 8 é online Oferta por enquanto 12 e 8 12 mil e 800 eu tenho no Lina 11 e 12 12 e 8 é online 12 e 800 eu tenho online E quem dá mais? 12 e 800 online A maior oferta por enquanto é condicional Dole uma 12 e 8 13 mil e 200 no fundo 13 e 2 eu tenho 13 e 2 é online 13 e 2 entrou primeiro online E 4 13 e 6 online 13 e 600 eu tenho online Oferta por enquanto 13 e 6 13 mil e 600 online A maior oferta tem 8 14 mil online 14 e 14 e 2 também online 14 e 2 online Oferta e quem dá mais? 14 e 200 eu tenho online A maior oferta por enquanto 14 e 2 14 e 2 online Oferta por enquanto no Lina Ninguém mais 14 e 2 eu tenho mesa 14 mil e 200 eu tenho online E vou vender Dole uma E quatro 14 e 4 eu tenho o platé E vou vender Dole uma 14 e 400 comigo O platé oferta por enquanto é 14 e 4 E se não mais eu vou vender Dole duas E 14 mil e 400 reais É venda Lote número 22 Melhorou de meus Bora, bora, bora 2009 e 2010 Está aí na tela ou bora? É o lote número 22 É Bradesco vendendo Eu tenho uma oferta online 13 mil e 800 reais Eu tenho de oferta Oferta online E quem dá mais? 13 e 8 eu tenho online Oferta por enquanto 13 e 8 13 e 8 Eu tenho online Eu vou na oferta por enquanto Bora 2009 e 10 13 e 8 online Por enquanto é condicional Dole uma 13 e 8 Eu tenho online Eu vou na oferta por enquanto No bora 13 e 8 online Oferta e estou pegando O lance condicional Dole duas E 13 mil e 800 reais Online Oferta Se ninguém mais É condicional online 13 e 800 Ou é oلف E 16 e 8 E 15 e 8 E 15 e 6